Fala galera, tudo beleza? Então hoje é só aqui mais um vídeo pra vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Arimax Simulator Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um vídeo mais simples aqui pra vocês Apenas pra mostrar aqui a força do secreto deste mundo aqui de Jojo, sério Tipo, eu poderia fazer um vídeo girando e tudo mais, mas simplesmente eu estou com azar, sério Eu estou com muito azar, então não seria um vídeo legal, afinal, tipo Eu estou caindo muito do servidor o tempo todo, a internet não está colaborando Então, infelizmente, não vai ter dano pra eu poder fazer outro vídeo girando Igual das outras vezes que eu fiz aqui no caso, né? Mas eu já consegui pegar alguns personagens aqui, então já dá pra mostrar aqui no caso pra vocês Bom, primeiramente aqui, como vocês podem ver, eu já peguei o secreto Eu já estou com celestial pire aqui até, de tanto que eu girei, sério Eu já girei mais de 200k, porque o pire funciona assim Deixa eu explicar porque no vídeo passado meio rico eu não sabia ainda E então não dava pra mim saber no caso Primeiramente você começa com mythical pire, beleza Pegou o mythical pire? Ok, daí você vai trocar pro secret pire Depois de você fazer os 100k do secret pire Você vai ativar o celestial pire E aqui vai ter que girar 850k pra você pegar esse celestial aqui no caso Que meio que a maioria já, tipo, a gente deve saber O celestial é simplesmente uma forma diferenciada do deal aqui no caso O deal over heaven Eu acho que meio que a maioria de vocês já sabem, né? Afinal, infelizmente é a capa do jogo, então não tem segredo E infelizmente eu não consegui pegar ele Porque sério, a sorte de pegar esse personagem é muito baixa, de verdade Eu terei que pegar o pire e eu não sei se eu vou conseguir girar o pire aqui nesse mapa, de verdade Porque, tipo, a internet não tá colaborando Eu queria mesmo fazer coisa girando aqui e pegar e... Tipo, pra vocês terem noção, eu tava girando faz tanto tempo Com 26.55 de lunch E simplesmente não consegui pegar o celestial ainda É, pois é, acontece, né? Fazer o quê, né? O celestial aí não vai vir de jeito nenhum Tá parecendo aquele outro personagem lá A constroção divina do anime do anime fighter Que eu não tenho nenhum, curiosamente, né? Ah, pois é o quê, né? Acontece Bom, beleza Parou o desabafo aqui Já vou falar agora sobre o coisa que eu queria falar agora com vocês de verdade Então, bora lá Bora, primeiramente, aqui pegar o cut pra mostrar pra vocês Então, já deixa eu renderizar meus personagens, né? Pera aí Render your pets, beleza? Render your pets Então, com os personagens de luck, como vocês podem ver Eu remasterizei um pouquinho o meu time de luck, né? Tipo, simplesmente troquei alguns aqui pra melhor luck possível Mega luck, como vocês podem ver, 50% E tá 3 com mega luck aqui no caso Depois eu poderia colocar esses 2 com mega luck E pegar mais 2, como um do caso Pra fazer 2 de novo com mega luck aqui no caso, né? Afinal, não vale a pena deixar um sick shine E um scudor aqui Mítico shine pra isso Porque custaria muito caro pra girar o mega luck no caso E como vocês podem ver aqui Sim, eu já tenho a versão normal E já tenho a versão shine pra mostrar pra vocês Então, eu já deixo de equipar tudo E colocar aqui a versão normal E a versão shine juntinha Uma do lado da outra Pra nós compararmos uma com a outra Beleza Eu não tinha nem equipado eles pra vocês terem noção Que foi a primeira vez eu vendo eles também Ah, eles consertaram o bug Eu esqueci de falar Tipo, só tava o bug na 205 Agora a 207 já tá consertado E aí, como vocês podem ver A versão comum do Padre Put E a versão shine E o que que muda de uma versão pra outra? É, simplesmente nada Só muda, tipo A aurasinha dourada em volta É, exatamente isso mesmo O que muda da versão shine Da versão normal É a aura em volta E também que fica com o dobro da força Basicamente, né É isso É o dobro da força Eu tenho quase certeza Que isso aqui é o dobro da força Mas é isso, né Tipo, a versão shine Não muda quase nada Basicamente Bom, e sobre o valor Pra fazer a versão shine Bora lá entrar no bota E mostrar pra vocês Então eu vou fazer outro shine Que muito quanto eu tenho Que eu tenho que ser Que eu tenho que ser Na verdade eu tenho que me mostrar O valor no caso do shine Que é literalmente Que eu não diria isso Com o mundo Quase nada, na real Porque isso eu fui em dois dias girando Pera, eu fui em dois dias girando Pra ganhar um total De novos personagens normais Militais No caso eu fui novos personagens normais Militais Eu tenho dois anos Quatorze personagens comuns Pera, eu não tenho que pensar Porque eu tava com tudo Eu tava com a quantidade exata De uma quantidade exata Eu não quero entrar Porque eu não tô Eu não tirei essa máscara Eu não tirei Esse primórdio De tirar mais rápido Então eu só queria E pegar a resta É legal Mas o que eu tenho E o que eu tenho Que tá caindo na ponte No meu vídeo E o que eu tenho Que durar tanto E o que eu tenho E o que eu tenho E aqui o que eu tenho Que eu tenho que ver Fica de fato Tem ele Pra fazer A versão Não é mal do que eu tinha Pra a versão Final Que eu tenho que esperar E o que eu tenho que esperar E o que eu tenho que esperar Pra você fazer E o que eu tenho curioso É que quando você coloca Aqui no caso ele Ele fica puti Lembrando Eles não censuraram o nome Igual que fica assim Aqui fica a ponte Mas quando você coloca ele Aqui na saída Ele realmente vira puti Que é o nome real O padre puti Eu faço tudo até E é isso Então o que eu tenho que falar É isso Porque eu tenho que A diferença da ponte dele Que o gol é bem alto Lembrando A ponte dos gols Que não é 3 pontos de gols É 2 pontos de gols E o ponto É a diferença exata Que é de gols Tá e o trofado Tá e o 2 pontos de gols Vai dar 3 pontos Resumindo O que eu tenho Não é mal Compreensas Comparável Ao gols No caso O que eu tenho Essa Mas o O Tem aos personagens E os personagens Com confiança Muitos mais Comparável E caso Estes não me engano Esse gente O objetivo É tão amado Então Tipo Tá apontando É mal Como se fosse Do festival Igual O pessoal Lá Do Trabalho Pelo menos Que não se Tá E a Velocidade Eles falaram Que estava O bunch Em uma certa Versão Que eles Já tinham Corrigido Então Tipo Na Na Versão Que eu estava Gravando Aquele vídeo Quando eu fiz Aquele vídeo Me falaram Nos comentários Eu ficava No servidor Porque o base estava certo, só que para o pessoal que não estava sendo atualizado, não estava certo É meio confundir isso, mas é isso né Só que muitas vezes me falaram que o Master aqui é ruim, mas não é ruim Não, ele é muito bom na real, ele está muito ansioso Tanto que ele está considerado melhor do que o Powerful, como vocês podem ver A parte de baixo dele está considerando o Powerful como se fosse pior do que o Master aqui no caso E isso é bem interessante saber que o Powerful e agora eles enfrentaram o seu edifício Era certo, de verdade, antes disso que eu estivesse aqui, porque foi divulgado quando eu apertava Tipo, o edifício estava só o Sport realmente, o edifício estava certo aqui e tudo mais E é isso né, mas agora está funcionando bonitinho, estou perfeito E a gente tem que saber a quantidade de energia que eu estou ganhando também é muito bastante Mas não é tão soltinho, eu acho que tipo, eu estou bastante também Tanto que eu estou com a máscara do Powerful, então tipo Vou ficar tão forte aqui no caso E também tem o fato de eu ter mudado minha Turk para Vulcão Que também aumenta minha Luck né, então por isso que eu estou ganhando menos aqui no caso Então bora lá, bora fazer a última coisa desse vídeo aqui Que é literalmente uma coisa que eu já queria fazer anteriormente Que é literalmente tentar colocar alguma passiva do Padre Put que eu vou usar no caso né Vamos ver se eu tenho sorte, imagina eu pego uma Reaper Sério, eu não peguei uma Reaper até hoje, se digitam Eu fiquei girando muito mesmo nos meus gols Girei aqui no automático, deixei para salvar a Reaper Mas não peguei a nenhum momento E agora que eu descobri que eu só tenho uma gema Tá, isso aqui eu não lembro, na real eu tenho 0 gema, sério Era porque eu não tinha recebido a gema Ah tá, eu tenho 21 aqui, beleza, tá de boa Eu acho que 21 deve ser suficiente para girar uma vez aqui no caso Ah, dá para girar uma vez em cada um, GG, perfeito então Bora lá então, bora ver o que eu vou conseguir aqui pegar do meu Padre Put Espero de verdade conseguir um Powerful Um Powerful seria top demais Então, bora, vamos ver Hit, ok, pior passivo possível Próximo, bora ver Bastion, ok É, eu não tive muita fort, como se puderam ver né Minha fort é bem reduzida, de verdade Tipo, eu não ganhei tanta sorte quando eu vou girar as coisas assim do passivo Eu demorei pacos para pegar aquelas passivas, tipo, lendárias nos bons Eu não tenho nem chance de eu conseguir girar só alguma passiva boa no meu Quadre Put Tipo, seria loucura total Ah é, deixa eu mostrar aqui para vocês Tipo, o início aqui de passivas Eu já peguei literalmente quase todos aqui Só não peguei a Atomic porque eu não fiz Na verdade, tipo, quando eu estava salvando Eu só salvei, tipo, essa ou outra aqui E não salvei, não peguei a Reaper também Nenhuma vez sequer Mesmo que eu 0.05 e, tipo, a rende 3, 0.08 Que eu só peguei uma vez, eu fiz aqui em cima E a Reaper e a Atomic eu não peguei nem uma vez sequer Pois é, né, acontece, isso realmente aconteceu Não estou com tanta sorte assim, como vocês já puderam ver, né Apesar de eu ter pegado bastante, é considerado Para 2 dias não é tanta coisa assim, de verdade, sério O tanto que eu já peguei literalmente na update passado Para vocês terem noção, com menos lanche que eu estou agora Eu peguei que eu cingou um Shain No início da update, tipo, 2 dias E foi o que tem que pegar todos os bons Shain Sério, todos os bons Shain E dessa vez eu usei o Piri até para pegar o personagem Simplesmente eu usei o Piri para pegar o personagem Secret Eu não estou acreditando nisso até Mesmo com o Piri, ainda assim ficou pior aqui para me pegar Mas, bom, é basicamente isso desse vídeo Não tem muitos vídeos que eu possa mostrar aqui, né Porque eu podia fazer uma tirada assim e tudo mais Mas e a força continua a mesma coisa Então eu não iria ser nada divertido aqui Para mostrar para vocês, né Afinal, fica literalmente a mesma coisa para o ano passado Porque a minha força é difícil de aumentar, de verdade, sério Para aumentar a minha força atualmente só para ficar assim na área da nossa união E, bom, eu não estou com muito tempo assim Como vocês nem sabem, né Eu fiquei assim de noite, assim, girando e tudo mais E minha internet cai 3 vezes, sério Eu olhava assim com o computador e, assim, mentira Eu estava falando sobre isso Olha o que que acabou de acontecer Isso que está acontecendo o tempo todo aqui com o vídeo Por isso que está difícil de fazer os vídeos aqui Mais elaborados no caso, né Mas, bom, é basicamente isso desse vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa aí de verdade por não poder estar trazendo aqui para vocês Para mostrar o celestial Porque simplesmente graças a isso aqui Está impossível de virar aqui também Mas, bom, é basicamente Então... Boa noite, Maricau! Tchau!